E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um solo, moniglit e duplicar carros? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar ter um complexo, seu complexo precisa estar cheio E dentro dele precisa ter um carro de rua, que é um carro sem seguro Eu vou pegar um outro carro de rua, vou usar um carro rampa e também um caminhão fora de estrada Para rampar você pode usar ainda o Boxville ou pode usar o Phantom Age Ou até mesmo você pode usar aquele carro antitumulto, o veículo antitumulto que é do complexo Pessoal, essa conta aqui é nova e fazendo glitch eu fui juntando dinheiro O glitch teoricamente para mim é bem fácil, vejam, eu vou rampar com o menu interativo aberto Na hora que eu virar para a direita eu aperto bolinha Se aparecer complexo cheio eu confirmo, é simples assim Como eu vou usar esse carro rampa, vocês perceberam que eu saltei um pouco para frente da bolinha amarela Então eu vou colocar esse carro aqui rampa um pouquinho para frente também Que a ideia é que na hora que eu for para a direita, que o carro virar para a direita Que eu vire próximo da bolinha amarela para poder receber aquela mensagem de complexo cheio Vamos fazer novamente Faça com calma, sem pular o vídeo, devagar mesmo, que você vai conseguir Pressa, você vai errar, você vai perder seu tempo, pode acontecer de você ir lá fazer o glitch Errar, achar que não está funcionando E o glitch está funcionando, faça com calma como eu estou fazendo aqui Menu interativo aberto Não foi novamente O que eu notei aqui? Preciso diminuir um pouco a velocidade desse carro Você pode usar qualquer carro de rua para rampar Eu achei esse daqui um bom carro, ele está virando bem para o lado direito Então é só acertar o tempo Menu interativo aberto, vou rampar, bolinha Não vou confirmar no X, porque eu achei que ele estava com pouca velocidade E de fato, se eu tivesse confirmado, o carro ia entrar dentro do complexo Por isso que eu digo pessoal, sem pressa Faça devagar que você vai conseguir Com o carro rampa, é um pouquinho mais difícil Mas dá para fazer também Agora eu fui com muita velocidade Agora eu vou no meio termo, nem muita velocidade, nem muito devagar Menu interativo aberto Vou rampar Bolinha Ups, passei direto Eu falei que com o carro rampa, é um pouco mais difícil Mas dá para você fazer Vamos lá Menu interativo aberto Bolinha X Perfeito, porque agora eu tinha velocidade para apertar o X Apertou o X, já abre o menu interativo novamente Glitch funcionou Agora eu vou levar esse carro ali na Los Santos Com o menu interativo aberto E vou trocar a cor da placa Pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo Compartilharem com os amigos nas redes sociais Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos E não perder nenhum Coloque em comentários que você deu like Inclua a hashtag HuntersClan Seu ID e a plataforma que você joga Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal Esse aqui é um glitch solo Totalmente solo Já troquei a cor da placa Agora eu vou sair e abrir o menu interativo novamente É importante você ficar sempre com esse menu interativo aberto Sempre que você estiver dentro do veículo Principalmente depois que você já bugou o veículo Vou até ali próximo do complexo Ali na rua Chegando lá Antes de fechar o menu interativo Eu vou sair do carro Agora eu posso fechar o menu interativo Vou ligar para o mecânico E solicitar o carro de rua que está dentro do complexo O glitch pessoal É fácil, fácil Vai juntando dinheiro Vai comprando coisas importantes para você fazer glitch Tipo caminhão fora de estrada O carro rampa Ou melhor ainda O Phantom Age Que é mais fácil para você fazer esse glitch Vai juntando dinheiro Vai duplicando E vai comprando as coisas também Perfeito? Agora eu vou destruir o carro que estava lá dentro do complexo É um carro sem seguro Assim vai abrir uma vaga Você pode ligar para o mecânico agora E chamar o carro que você vai duplicar Porém você tem um tempo de espera Se você tiver um carro como eu Lá no galpão de veículos especiais Você chama ele É o que eu vou fazer Vou chamar o meu carro do galpão de veículos especiais Que está com o nome de Phantom Age E vai vir o Sultan Assim eu não preciso esperar o tempo do mecânico Perfeito pessoal? Por isso que é importante você também ter Carro que você queira duplicar Dentro do seu galpão Meu Sultan chegou Abriu o menu interativo Eu já estou como presidente de motoclube Agora eu vou pegar o caminhão fora de estrada E vou posicionar ele Ali na bolinha amarela do complexo Lembrando sempre com o menu interativo aberto Quando você for entrar em algum veículo E nessa parte aqui você já precisa estar Como presidente de motoclube Vejam sem pressa o glitch é fácil Coloquei as rodas da frente na grama Reparem só pessoal Achei que está um pouquinho para frente Eu desci do carro Não tem problema nenhum Está um pouquinho para frente Vou subir no carro novamente No caminhão Vou colocar ele um pouquinho para trás Porque depois eu vou colocar o Sultan Embaixo dele para travar as portas Então o Sultan precisa ficar Em cima da bolinha amarela Aqui está bom Agora eu vou descer Do caminhão Continuo com o menu interativo aberto Só agora eu vou entrar no Sultan E vou fazer o glitch para duplicar o Sultan Assim que eu duplicar o Sultan Automaticamente eu vou entrar dentro do complexo E ele já vai ocupar a vaga Do carro de rua que eu destruí Vamos lá então Colocar ele embaixo do caminhão Próximo da bolinha amarela Em cima da bolinha amarela Sem pressa também Vou encostar aqui Vou apertar triângulo Para ver se estou spawnando fora do carro Sempre com o menu interativo aberto Depois vou apertar triângulo novamente Para entrar no carro Triângulo novamente para sair Agora eu vou clicar no menu do Presidente Motoclube Onde aparece retornar veículo para a garagem E vou apertar juntos ao mesmo tempo Triângulo e X Olha só que legal pessoal O carro entra automaticamente Demais hein Glitch fácil fácil funcionando pessoal Aproveitem Você consegue duplicar qualquer carro low rider Como o Sultan O Elege Retropersonalizado Que você vai conseguir vender as cópias Sem nenhum problema Venda e duplique carros com placa zerada Para você não cair no limite diário de vendas Vejam só O carro vai entrar direto Na vaga Do carro destruído Aí você cancela a substituição E pronto pessoal Carro duplicado Salvo Salvo Para mostrar para vocês Que o carro foi duplicado Eu vou sair lá fora E vou chamar o veículo especial Lá do galpão E vai vir o Sultan Vou chamar lá o Phantom Eden E vai vir o Sultan Isso porque é o carro original Que ficou lá Demais hein pessoal Se você ainda não faz parte De um dos nossos comandos Os links dos comandos Estão na descrição Deste vídeo aqui Quero lembrar para vocês Que nós abrimos um novo comando Que chama Hunters Clan War Venha fazer parte Desse novo comando Eu vou subir um vídeo especial Falando desse comando Perfeito pessoal Chamei o carro Vou ficando por aqui Ele já apareceu ali Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Like no vídeo Um grande abraço Para vocês E até mais pessoal Apollos 69 E até mais pessoal